eu vou passar para vocês como que eu fiz esse esse líquido a gente tá aqui no groove aí vem o líquido eu usei aqui a penta tônica de ré menor e a penta blues tá eu coloquei uma blue note aqui então como foi que eu fiz com o dedo 4 na terceira casa na quinta corda eu toco aqui com o polegar dou um hammer on na quinta casa depois com o dedo 1 eu vou dar um slide da quinta pra sexta casa na corda 4 depois com o dedo 2 eu toco na quinta casa na terceira corda e finalizo na sexta corda aqui tocando com o polegar então a mão direita polegar indicador médio e polegar se você quer sacar as minhas técnicas de com o deitado tocar diferente de todo mundo sai totalmente do modo convencional eu criei um grupo vip no whatsapp onde vou estar dando dicas exclusivas para você o link está aqui na descrição do vídeo ou na minha bio